Olá meus amigos, manhã de um belo dia, qual é o dia de hoje amor? Sextou! Hoje é sextou, na gravação desse vídeo, hoje é exatamente 1º de dezembro de 2000 e... 23, o mês do amor, onde todos dizem que ama E realmente temos que acreditar, porque nós não somos perfeitos Não temos que ser assim E não temos que esperar muito o amor dos outros, que as vezes nós não somos perfeitos O que espera a perfeição nos demais, né? A gente tem que ser grato a Deus por tudo Enquanto podemos respirar, a graça de Deus tem que... a gente sempre agradecer por tudo, né? Aí galerinha, vou girar aqui a câmera pra vocês verem que hoje eu estou com a minha linda esposa Meus amigos, bom dia! Tá bonita, amor Obrigada, amor Aí vamos fazer o que, amor, por aqui hoje? Fala, Bob Nós estamos no centro da cidade, né? Estamos no expedicionário, passando pelo bairro Eldorado, esse bairro Você já morou nesse bairro, foi? Ah, antigamente aqui tinha um posto de combustível, que a galera conhecia como posto júnior É, agora vamos fazer ou farmácia ou dois postos? Porque aqui em Arapiraco o que mais predomina é posto de gasolina e o segundo é farmácia Pense em dois ramos aí que a galera está ganhando rios de dinheiro Um grande abraço para todos os empresários desse ramo Farmacêutico e postos de combustível, né? É isso aí Que Deus abençoe a todos e Arapiraca tem espaço pra todo mundo Aqui à direita é onde tem o colégio Quintela Cavalcante Tu já estudou, amor, aqui também? Não Mostra aí um pouquinho à direita Um grande abraço para todos os... Alunos e professores e instrutores da escola Quintela Cavalcante Muito bem, amor Tu é desenrolada naquilo que tu fala Obrigada, amor Aí aqui, minha gente, vamos mostrar um pouquinho À frente do estádio municipal de Arapiraca O time do Asa joga aqui Agora tem o Cruzeiro e tem a galera do Asa Aqui, Cruzeiro, Sport e Clube Clube Clube, é E aqui já é o estádio do municipal do Asa Fala, Asa Eu vou vir aqui assistir um jogo com a minha futura Nora Quem vai agitar? Eu e ela Fala, Leti Fala, Leleu Aqui, na frente, já é a rua Maurício Pereira Tem os trilhos do trem Que está passando por uma bela reforma A galera diz Ah, o prefeito não investe nas ruas Mas aqui nas praças é nota 10 Parabéns, prefeito E toda a gestão da prefeitura Afinal, ele é um prefeito, não são 10? É, quem sabe eu serei o segundo, né? Mas não pode ter dois, né? Um grande abraço para todos Os homens de bem que trabalham na prefeitura Direto ou indiretamente Onde se encontra diversidades Do que você procurar, você vai encontrar aqui De lojas de peças de carro De roupa De acessórios Para o que você quiser, você vai encontrar aqui Na Aratiraca Alagoa Alagoa Informou a moça do GPS Esse posto ali 30 de outubro É dos antigos, viu? Eu era criança Eu passava por aqui Com a caixinha de picolé Da Kimmel Ele já chupou um picolézinho Da Kimmel Faz tempo, viu? E esse posto de gasolina Que estava na ativa E ainda hoje Quem já comprou material escolar aqui nessa livraria? Eu Corizila, tá? O nome era isso Sempre Era a única livraria mais próxima da escola Que virava xerox Ó, amor Tá vendo essa drogaria aqui Ultra popular Não sei se o nome Antigamente era nacional, né? A esposa do meu amigo Rondinelli Já trabalhou aqui A Selena Fala Selena Um grande abraço pra ele Ela e toda a família Que nesse momento Estamos assistindo Dos Estados Unidos Olha, um grande abraço Para todos Ah, muito bem Temos também bastante seguidor em São Paulo Um grande abraço para São Paulo Em peso A cidade dos meus sonhos E um dia vamos lá conhecer, amor Essa cidade O estado todo, né? Vamos fazer uma turnê Olha, pensou Tomara, viu? Que a gente chegue lá É, mas se não chegar Chegando aqui na Lagoa do Rancho Já Tá bom, né? É Tá não Pra mim não tá não Tá não, né? Aqui estamos nós Chegando na Praça do Calçadão Onde tem a Concatedral A igreja veterana tradicional Aqui da nossa cidade Quem já viu uma missa aqui Ou um culto O movimento hoje tá Tá bom, viu? Tomara que seja Pra os lojistas Ganharem muito dinheiro Aí, galera Vamos aqui à direita Deixar o carro no estacionamento Que a gente Quando vem de carro Sempre gosta de deixar no estacionamento Porque pra achar uma vaga aqui É meio Assim É muito Muito agitado, né? Essa hora não vai achar mesmo Meus amigos Já estamos aqui No Calçadão Largo Dom Fernando Gomes Fala Bob Fala Bob Essa daqui você já conhece O centro Dizem Eu ainda não tive a oportunidade De conhecer Mas falam que O comércio de Arapiraca Ainda é mais movimentado Do que o de Maceió Meu amigo Max Que mora lá Sua esposa Sandra Sabem disso Aí deixa aí abaixo Nos comentários Tem o meu amigo Edivan E outros camaradas Gente do bem aí Que mora na capital Um grande abraço Para todos os Maceióenses Sim Vamos Brevemente a gente Passa aí, galera Em Maceió Para fazer uma visita Aí no centro Da capital Vamos tomar um banho de praia Ó, eu estive lá No lago da Perucaba Tomei um banho Perdi-se a galera Se a pessoa quisesse Que você tomasse banho lá Chegasse os mil joinha Não chegou Então você não vai Tomar banho lá Quem sabe Outra oportunidade E amor Você Tá feliz agora? O que mais tem aqui É plástico Para botar na mesa, né? Aí Nós compramos Esse aqui, né? Ó, galera Um metro aqui O rapaz falou Que Esse aqui pode botar Até uma panela quente Com arroz Café Que não derrete, né amigo? Isso 14 reais um metro Aí o metro Que você me falou É um metro assim Daqui a mais ou menos Um metro Pode? Não Um metro de largura Como é que você disse Que é um metro Por um e oitenta Ah, um e quarenta Ah, que bacana É um mais bonito Que o outro É um e oitenta Muito bem Agora estamos na loja americana Aqui na nossa cidade Tá aqui A esposa olhando os esmaltes Tá de quanto amor Esmalte? Três por dez, é? Três por um É, por aí Ó Minha mãe gosta dessa churrasqueira Aqui Cento e cinquenta e nove e noventa Coloca na energia Aí você aumenta a temperatura Aqui Tá dizendo Peixe Por exemplo Quinze a vinte e cinco minutos Aí você coloca aqui Na maior temperatura Aí isso aqui Vai ficar vermelho Tenha cuidado Pra não levar uma queimadura Aí coloca o peixe O que for Aí vai assar Não vai ter gordura Um monte de coisa Compensação Não só energia Que vai vir mais caro No final do mês Mas Você pode compre Ó Tem essa Negócio de açapão Aqui Ó os ferros Amor De passar roupa Tá barato Viu É um ferrão desse Setenta e nove e noventa e nove É porque o bicho é bonito Ó Pra pessoa não andar Com a roupa amassada O ruim é que ele não Passa sozinho Tem que ter o manejo Das pessoas Ó Tem esse daqui Que tá Noventa e nove e noventa Esse aqui A gente tem um desse Esse aqui é dos antigos Viu Eu acho que todo mundo Tá assistindo esses vídeos Deve ter um ferro desse aqui Isso é do tempo de vovô Tá Cento e cinquenta e nove e noventa O que tem de antigo Tem de caro Mas o bicho é bom Ó aí Fry Essa daqui É boa Também Pra assar Batatinha Assar carne Um monte de coisa Tá Trezentos e quarenta e nove reais Ó É da Tapuê Amor Essas vasilhas aí Dezessete e noventa e nove Vem quatro Pensei que era três Essa aqui vem duzentos Olha Quantos vêm aqui mesmo? Duzentos É duzentos Muito bem Tá dezessete e noventa e nove É Você já assiste a gente lá, é? Ah, obrigado É mesmo Você é de lá, hein? Eu e a voz Olha, galera Como é, seu novo? Nadia Nadia Você é do Paraná? Não, eu sou de Elapiraca Mas eu estava morando E não para mais Tem o meu marido lá O Zé Roberto Que me acompanha todos os dias Vendo seus vídeos Fala, Zé Roberto Ele ama aqueles vizinhos da feira, hein? Das feiras que você é Eu não, eu espero tudo Valeu, muito obrigado É o Zé Roberto O Zé Roberto, como é bom? E a sua linda esposa linda mesmo, hein? Ah, obrigado Uhul Obrigada Esses potezinhos para tomar sorvete Isso aqui é para comer Uma sopa É, porque o bicho é grande Agora eu gostei dessas vasilhas Toda dona de casa que está vendo esses vídeos Vai gostar, olha De R$15,00 vem R$4,00, né? Olha o joguinho de panela aqui, amor Isso aqui vem com três Quatro Quatro panelas Quanto é? Vamos olhar o preço? R$179 R$179 Olha a estacinha para decorar a mesa agora Para a ceia de Natal Colocar um vinho, né? Um cafezinho quente Um coca gelada É, eu acho isso é muito ótimo Está R$25,00 Ó, achei barato essas lâmpadas aqui De 9 watts de LED por R$3,99 É, meu, estava olhando o que? As meias Tava de quantas meias ou tarde de quantas? R$17,00 R$15,00 R$17,00 o que? Eu acho três assim Agora aqui é boa, viu? Meia de puro algodão R$6,00 Olha, quanto que está, amor, esse conjunto? 12 peças 6 pratos R$69,99 Ó, os copos tem de R$22,99 R$17,99 R$17,99 Tem esses copos aqui O conjunto com 6 R$15,99 Uma tela linda de pressão Tá de quanto? R$1,19 R$14,99 Isso aí cozinha um mocotó Olha, tem até essas aqui As tradicionais Tá de R$49,90 Essa daqui são 4 litros 4 litros de feijão Olha Você tá me falando o que, amor? Tem lógica que não dá nem vontade Porque isso aí é igual a essa Por quê? Tem coisa que chama atenção Olha, pros bebem leite Meus futuros bebem leite Olha, aqui um conjuntinho Com três mamadeiras É mamadeira para leite Gogó e água, né? É mais ou menos isso? O suco, o café É R$49,98 Olha Quanto é esse carrinho? R$80 Ah, muito bem Esse é com quantas? 5 peças Tramontina E essa outra aqui de cima Aí é grande R$79,00 Com 7 peças Isso aí cheio de arroz Bacalhau Rapadura Bolo Doce, né? Isso que combinação Perfeita Deixa eu ver a foto E agora, galera Já estamos na loja Narciso Aqui de Arapirada A esposa está olhando ali Desouvir panela Com 5 panelas Está por quanto, amor? Ele sabe R$500,00 Moça, se joga aqui de R$6 Oi, amiga É R$500,00 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 Ah, que legal Muito bem Olha as coisas aqui Interessante tem aqui Na Narciso Obrigado, moça Isso aí é R$130,00 Isso aí é quanto? R$1,000,00 R$179,00 R$199,00 Olha os pisca Está R$39,90 E nós vamos levar Algumas canecas Dessas aqui Que está na promoção R$3,99,00 Né, amor? Está aí Aí aqui temos jogos de banheiro Está de quanto esse joguinho, amor? Vem quantas peças? Três peças Bacana Tem tapetes De R$3,99 E é grossa Em todos os tipos aqui Aí tem esse aqui Melhorzinho Está de R$20,00 Lembrando que essa é a loja Narciso Aqui em Arapiraca Travesseiros a partir de R$80,00 Três de R$26,66 Ou três de R$19,90 Galera, já saímos aqui Das lojas de comércio De Arapiraca Estamos bastante satisfeitos Estamos levando muita mercadoria Para casa, né, amor? Aí estávamos agora Por último Na loja Narciso Aqui em Arapiraca As vendedoras Estão de parabéns Pelo ótimo atendimento Menos a do caixa É, às vezes a do caixa É a parte melhor de receber dinheiro Às vezes está com fome, né? Está estressado É Aí, galera Aqui é o centro Da nossa linda cidade Arapiraca Aí com essas excelentes imagens Vamos finalizar por aqui, né, amor? Mas esperamos a galera onde? No próximo vídeo Está quente, né? É Está quase 400 graus aqui Na nossa amada Arapiraca Valeu, galera Um grande abraço E até os próximos vídeos Mais um pouquinho Eleve a ver É Mais um pouquinho Meu Deus Pode significar Ó M Nico E Foi É Obrigado.